Música 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 É a campanha Natal dos Anos, CBN, edição 3, 22 Vamos lá, equipe preparada, vamos lá, vamos começar Pegou, 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 passa para a nossa equipe aí Nosso muito obrigado, meu parceiro A câmera para registrar, o cupom Vai passar aqui para a nossa conferente Para ver se vai validar o cupom Validado, vamos lá, vamos anunciar o ganhador então Olha, o ganhador, o ganhadora Com toda a empresa Supermercado da IMAX Música 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 Ok, conseguimos aqui o primeiro nome dela Eliandra, Eliandra O final do telefone, 9090 Eliandra, final do telefone, 9090 Ela que controla a empresa Supermercado da IMAX É a ganhadora da primeira motocicleta da grande promoção Natal do Sonho, CBN, edição 2022 É a segunda motocicleta, nossa equipe se prepara Valendo! Valendo! Tremendo! Vamos chegar para cá, o primeiro da nossa imprecidente Vamos passar para a nossa conferente Para ver se vai validar o cupom Validado o cupom Vamos lá Olha só, o ganhador, o ganhadora Novamente comprou o Supermercado da IMAX A ganhadora é Côndola Sampaio Final do telefone dela, 39,81 Côndola Sampaio Final do telefone dela, 39,81 É a ganhadora da segunda motocicleta Seguiu, foi a sortuda E levou a motocicleta zero para a sua casa Parabéns, minha querida Obrigada, obrigada Que Deus abençoe, Tino Mi Aqui, Ellen, o celular, minha querida Parabéns, parabéns, viu? Só corrigindo aqui O nome da ganhadora da segunda motocicleta É Daniela Sampaio E ela está aqui ao vivar sobre mim Boa tarde, Daniela Oi, boa tarde Tudo bem? Tudo bem, melhor tarde, né? Eita, coisa boa Estão ligando para você Para anunciar que você é a ganhadora Da segunda motocicleta da campanha Nosso muito obrigado por você acreditar na CDL Acreditar nessa campanha Que é um sucesso aqui em Giparagá E em breve essa motocicleta está chegando na garagem Da sua casa, hein? Eu não estou aqui de convidinho, não Você não está acreditando? Eu estou emocionada aqui Eita, coisa boa A sorte é só candidar, viu? Que bom, que bom Um bom vencer pelo novo Obrigado, minha querida Parabéns E a segunda ganhadora Daniela Sampaio Ela que contou no supermercado Convido para fazer o sorteio do automóvel zero quilômetro Ele, o nosso presidente da CDL de Giparaná Elias Pereira Nossa equipe se prepara Está valendo aí, meu irmão Ele, o que será o sordudo, a sorduda Que levou para cá, somar com o gol do zero quilômetro Ele está passando pela nossa equipe de conferência Está ligado? Olha só, gente Vocês não vão acreditar, viu? Mas a ganhadora do automóvel Ela comprou, sabe aonde? No supermercado Está aí, Mark A sorduda é ela Janussa Final do telefone dela Apoio em tenda Em 34 Leva para casa O novo automóvel zero quilômetro Olha só, sempre queremos aqui Agradecer mais uma vez Todas as empresas Participantes Dessa grande promoção Que aconteceu no ano de 2022 E acompanha Natal dos Sonhos No sorteio Natal dos Sonhos Você está aguentando nisso? Você foi a sorduda Dessa tarde Nesse automóvel Mobi zero quilômetro Aqui no Natal dos Sonhos CDL E você comprou Do Taí Max Muito obrigado Por sua participação É sério? Muito sério Meu Deus Você estava acreditando Que você ia ganhar esse carro? Meu Deus Eu nem estava pensando Isso Pois é Você foi a grande sorduda Dessa tarde Viu? Muito obrigado Por participar Da nossa promoção E logo em breve O pessoal do CDL Vai estar encontrado Com você Para passar todos os trânsitos De como vai ser A sua retirada Do seu carro Beleza? Ah, sério? Que bom Alô, Franusa Boa tarde Está feliz aí? Estou Você ganhou um automóvel Zero quilômetro, mulher Ai, eu vou desfaz Eu vou dar um prazer Eu vou fazer isso A nossa Você está Você está trabalhando, hein? Você está em reunião Isso Eu não vou desfaz Calma, calma A nossa equipe Vai falar com você agora Parabéns Parabéns Família CDL A todas as empresas Participantes O nosso muito obrigado Parabenizando aqui Em nome do nosso presidente O nosso presidente Aqui da CDL De Chico, Paraná Elias Pereira O nosso diretor Jefferson Miranda Todas as empresas Do nosso muito obrigado E dizendo pra você Caramba, presidente Presidente Vem pra cá Time que está ganhando Não se mexe Ano que vem O que é que a CDL Nesse ano, né? Nesse ano de 2023 Aqueles que contaram E acreditaram Que podem esperar Porque eu tenho certeza Que vai dar continuidade Nesse ano Exatamente Nós vamos continuar Com essa promoção Esse ano Daqui a pouco Nós estaremos já anunciando Daqui a alguns meses Nós estaremos anunciando Como que vai ser A promoção desse ano Nós queremos crescer Um pouco mais ela E vale ressaltar Que a ganhadora De hoje a TAIF Acreditou na promoção Mas muito mais Quem acreditou Foi o TAIMAX Porque eles compraram Eles adquiriram Mais de 230 mil cupons Então aqui tem Mais de 230 mil cupons Do TAIMAX E por isso que eles tiveram E por isso que eles tiveram 3 ganhadores hoje em dia Então isso aí Deixa eu ter um alerta Para as outras empresas Acreditavam também Assim como o TAIMAX Acreditou E fez essa compra De 230 mil cupons E por isso que nós estamos felizes E isso nos motiva A fazer a promoção maior Nesse ano Deus quiser, vamos fazer Presidente Agora iniciando o ano De 2023 A CDL aqui em Giparaná Vem sempre sendo parceiro Dos comerciantes Aqui da nossa cidade E na oportunidade Nessa transmissão ao vivo Quero deixar o microfone aqui Para você desejar O feliz ano novo A todo o povo de Giparaná E a todos os comerciantes Exatamente Nós queremos em nome Da diretoria do CDL Desejar a todos Os nossos comerciantes Aqui de Giparaná Um feliz 2003 Com muita prosperidade Muita paz E muita prosperidade mesmo Os comércios Vai estar com certeza Bombando nesse ano E nós queremos desejar De coração aqui Um ano muito bom para vocês Beleza E o diretor Jefferson Miranda Parabéns Por a organização Dessa campanha E com certeza Esse ano de 2023 Continua Com certeza Vai continuar Vai superar E continuará também Fazendo alegria Das pessoas Dos clientes Aqui da cidade de Giparaná Muito obrigado Nosso diretor O nosso muito obrigado Em nome da CDL De Giparaná E até a próxima Se Deus quiser Fiquem todos com Deus E um feliz 2023